Mãe gosta de planta, mãe. Olha as plantinhas, mãe. Eu quero ir lá na frente também, mãe, pra molhar. Lá na frente também, da coisa lá. O meu é pra nobles. O que mais choveu tem que molhar. Lá na frente. Minha mãe morre mais planta. Essa é a hora pra nobles. Carneiro emberra na linha. Deixa eu levar pra cá pra mãe molhar essas aqui. Molha essas aí também, mãe, ó. Essas aí. Os carneiro berrando, ó. Olha aí. Molha aí, mãe. Porque ela é uma criança, mãe. Não tem nada. Não tem nada. E aí Ela é uma lida, pra cá. E aí